Olá pessoal, eu sou a Ciane, se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo! Para você que já está aqui conosco, que já faz parte da família Fazer Arte, a minha gratidão! E hoje eu quero apresentar para vocês, olha, a nossa bonequinha de lã, a Manu! Gente, olha que gracinha que é a Manu, super fácil de fazer, bem bacana, né? Então, se você é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se em nosso canal, deixar aqui o seu joinha e vamos começar! Bom, então aqui para iniciar, eu estou usando essa linha aqui, tá? É a Molê. Isso aqui é um rosa bem choque, bem pink e aqui está com 8 centímetros. Então, eu vou colocar esse pedacinho aqui e vou dar voltas aqui, ó. Tranquilo, né? Então, eu dei aqui 40 voltas. Vou tirar e amarrar aqui em cima. Bom, daí agora eu vou fazer aqui um fuchiquinho. Estou usando aqui o tricoline. Pode ser malha também. Bom, daí agora eu vou abrir aqui embaixo. Daí agora eu vou usar esse cordão aqui, esse barbante de algodão. Bom, aqui depois dos nós, está com 9 centímetros. Aqui para a cabecinha eu usei 7 centímetros, tá? De tecido para fazer esse fuchico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no meio, onde tem o nó e vou colar aqui, ó, assim, dessa forma. Daí eu vou juntar assim, ó, e vou passar aqui um cordãozinho encerado, dourado, mas pode ser o que você tiver na sua casa. A linha que você tiver, isso aqui é para fazer o peitinho da nossa bonequinha, para separar aqui, ó, a partezinha do vestido, tá? Do peitinho para a saia. Vou dar algumas voltas aqui. Fiz a mesma coisa com outro pedaçozinho de cordão, está com 15 centímetros, tá? Aqui vai ser as perninhas da nossa bonequinha. Bom, daí eu vou abrir aqui no meio. E vou colar também aqui. Agora eu vou passar a cola aqui em cima também e vou baixar a lã. Vamos, então, agora preparar aqui o roxinho. Vou colar aqui. Então, para o cabelo, eu dei 10 voltinhas. Aqui, ó, no papelão está com 12 centímetros, tá? Então, eu dei 10 voltinhas e amarrei no meio. Então, vamos preparar aqui o penteado dela. Vou colar esse aqui no meio. Daí, agora eu vou dar uma faltinha aqui. E vou prender aqui com cola quente aqui do lado. Agora eu vou colar aqui o restante. E esse aqui eu vou colar assim, ó. Aqui atrás. Vai preencher aqui esse espaço. Então, vai ficar assim, dessa forma. Vou dar uma paradinha no cabelo dela. Para ficar certinho. E aí, agora eu vou fazer aqui os olhinhos dela, a boquinha. Estou usando aqui a Micron 005, mas pode ser aí uma caneta de tecido, tinta. E aí, agora eu vou fazer aqui. Então, pessoal, está aqui prontinha, Manu. Olha que gracinha, que fofurice. Olha os cabelos dela, gente. Que linda. As crianças amam, né? Maria Clara está aqui, ó. Já querendo pegar a nova amiguinha dela. Então, espero que vocês tenham gostado. Façam aí as bonequinhas de vocês. Com lã, com cordão, né? Com barbante. Bem facinho aí, como vocês viram. Eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo. Dá tchau, Manu. Tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ciane Oliveira. E com muita alegria, eu quero apresentar para você o meu mais novo curso. Boneca de Pano, Lili Festeira. Gente, olha quanta fofurice. Isso. A Lili Festeira, ela acompanha cada data comemorativa. Olha que gracinha. A Lili dançando quadrilha de festinha junina. Super fofa, né? E traz também outras trocas de roupa. A Lili, ela acompanha cinco datas comemorativas. Onde cada data, ela vem com um modelito super especial. Então, ficou curioso para conhecer o nosso curso? Então, clica no link aqui embaixo do nosso vídeo e saiba mais. Tchau, tchau.